E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Felipe Barbieri do canal Magic and Roll e o Felipe está aqui hoje por um motivo especial. Ele está aqui para me ajudar a fazer uma experiência com outro convidado mais especial que está aqui hoje comigo. Hoje eu estou aqui com o Fabinho da Hornet. É isso aí rapaziada, estamos juntos. Isso aí, o Fabinho é um dos caras mais carismáticos, mais simpáticos que a gente vai conhecer aqui nesse YouTube, rapaz. Bom, obrigado. Não estou brincando não, não é exagero não, mas vem Harry e é à toa que o canal dele está com mais de 500 mil inscritos. Graças a Deus, graças a Deus. É garoto. E hoje eu estou aqui para poder tentar fazer uma experiência contigo e com o Felipe. Eu vou tentar ligar a mente de vocês dois. Não sei se vou conseguir, mas vamos tentar? Vamos tentar. Vamos lá então galera, vai ser isso hoje. Vou tentar ligar a mente dos dois. Fique de olho. Bom, e para esse experimento, Fabinho, eu fiz o seguinte. Como eu sei que você tem um canal que envolve moto e tudo mais, mostra um monte de moto lá, não é verdade? Pois é. Eu pesquisei na internet um monte de nomes de partes de moto. Eu confesso que eu não sabia, não conhecia. Eu confesso que o cara pesquisou direito. Não sei se eu pesquisei direito. E coloquei aqui dentro. O que eu quero? A primeira coisa que a gente vai fazer é para mostrar para a galera que está em casa, que não é tudo o mesmo nome. Eu vou abrir, eu quero que você pegue uns três nones aqui, uns três papéis. Pega uns três aqui. Pode puxar. Três. Pegou três? Pega mais um. Dá uma olhadinha aí. Primeiro, pneu. Ó, está indo bem. Estou indo bem. Já foi certinho, pneu. Vamos dobrar ali. Marcador de IPM. Tudo bem. Esse aí também está passando. Tá? É uma das motos que tem, mas é um acessório de moto. Ó, então eu estou acertando. Vamos no terceiro. É? O que é isso, velho? Ciclootto. Eu vi lá na internet. Ciclootto. Você existe? Eu nem sei o que é isso. Cara, eu vi na internet. Estou te falando que eu pesquisei. Ciclootto. Eu não me pergunto o que é, porque eu também não tenho a menor ideia do que seja o ciclootto. Não tenho a menor ideia do que seja o ciclootto. Mas, voltando com os papéis aqui. O meu negócio está tudo certo. Ó, tudo aqui. Sacudir, sacudir, sacudir. Tomara que você pegue um. Se por acaso você pegar algum agora que você não conhece, pode mudar. Tá legal? Sacode bastante. Vou lá. Vai lá. Abre e pega um só. Beste o saco e pega um só. Só um só agora. Um só, um só. Agora é o seguinte, você não vai mostrar pra ninguém. Deixa eu botar isso aqui de lado. Você não vai mostrar pra ninguém. Lê a câmera do pH, não? Nem pra você, principalmente pra você. Nem pra mim, nem pra ninguém. Porque agora que a gente vai, eu vou tentar fazer uma espécie de telepatia aqui com você e com o Felipe. Conheço. Fácil, tranquilo? Guarda que depois você vai mostrar. Agora, deixa eu explicar aqui o que vai acontecer. Felipe. Ele tá pensando, não, você vai ficar pensando nesse nome aí no quebra inteiro, tá legal? Não. Eu vou tentar ligar a mente dele à tua mente. Tá. Eu posso te enganar, hein? Cuidado. Não, mas não. Então, você vai tentar, claro, você vai escrever aqui, ele tá pensando no nome de uma parte de uma moto. Você não vai escrever cachorro-quente aqui, que obviamente ele não tá pensando no cachorro-quente. Tá, tá. Tá legal? Tá no nome de uma parte de uma moto. Então, eu quero o seguinte, fecha os olhos, respira fundo, abre os olhos. Eu quero que você comece primeiro, Fabinho, pensando só nas vogais desse nome que tem aí. Felipe, vai, ainda não, primeiro deixa ele começar a transmitir. Claro. Vai transmitindo como se você fizesse, abre a tua mente e começa a jogar, como se você estivesse jogando as vogais nele. Só as vogais. Assim que você começar a ter alguma ideia, Felipe, você pode fazer um emboço. Tá. Pensa agora, Fabinho, só no nome do papelzinho, da peça que você tá, o nome inteirinho. Fica repetindo ela mentalmente. Mentalmente. Imagina o outdoor e você escrevendo esse nome nesse outdoor. Ok? Posso passar pro papel? Já pegou alguma coisa? Uma vogal ou outra. Vai, começa a escrever. Agora, Fabinho, eu preciso que você seja sincero mesmo, porque você vai ter que ser sincero, que você vai ter que mostrar o papel aí, não mente não, tá legal? Se não der certo, não dá certo. Não vai ao ar, brincadeira. Brincadeira. Não, se não der certo, não deu certo. Vamos tentar aqui. Pode fazer essa parte de novo? Como é que é? De mandar. Essa parte de mandar pra mim. Pode. Por enquanto não pega o que ele tá escrevendo não. Vamos deixar pra ver se ele vai acertar ou não. Tá legal? Vamos lá então. Se ajudar. Não, não fala nada. Não, não fala nada. Só transmite. Joga pra ele. Deixa florescer na tua mente. Se arraia rola, não fica com medo, não fica nervoso. Deixa florescer. O primeiro nome que aparecer é a tua cabeça. Na verdade, veio o nome aqui, mas eu não sei se tem na moto. Eu não conheço nada de moto. Não? Não, mas eu vou... Beleza. Bom, ele já escreveu. Bota a caneta na mesa. Eu acho que tem na moto. Ele já escreveu. Você vai confirmar se ele chegou perto ou não. Tá legal? Pela primeira vez agora, eu ainda não vi também. Dira o papel, mostra o papelinho para o Fabinho. Você escreveu o que aí? Bateria. Bateria? O que que você pegou? Puta, o cara sentou em cheio, velho. Foi bateria? Foi bateria, velho. Não, mostra o papel. Tá, velho. Tá me tentando. Tá, sério? Eu tô todo arrepiado aqui, mano. Você não conseguiu fazer coisa não, velho. Aí, bateria aí. Vamos sair. Caraca, velho. Sério mesmo, Fabinho? É, sério. Você tô, velho. Bateria, mano. Caramba. Eu fiquei pensando assim, será que é só no carro? Eu nunca andei de moto na minha vida. Não, mas bateria é a parte elétrica da moto. Vamos tentar fazer uma parada mais difícil ainda. Já que deu certo tão legal, eu vou tentar fazer mais difícil ainda. Um passo além. Felipe, pega a caneta. Pode desenhar. Você pode desenhar na tua mão. Sim. Desenha como se fosse uma bateria. Um quadrado representando uma bateria. Exatamente. Eu não sei se a bateria de moto é assim, mas é claro. É assim. Colocar um mais e menos assim? Pode ser. Mais e menos. Tá representando uma bateria. A bateria é a que faz a parte elétrica da moto. Eu quero que agora você imagine, Fabinho. Olha, olha pra bateria na mão dele e fique imaginando essa bateria realmente funcionando. Como se fosse uma bateria jogando energia pra moto. Tá legal? Olha o tempo todo. Bota a mão pra sua frente. Beleza? Bota a mão pra sua frente. Felipe, você precisa usar também a tua imaginação, cara. Usa a imaginação e imagina que o que você tem na mão é realmente uma bateria de verdade. Ok, Fabinho? Isso aí. Concentra. Vai com teu dedo, Fabinho, perto da bateria e vê se você sente algum tipo de energia, como se fosse realmente uma energia da moto. Caramba, na porra! Eu vi um pouquinho. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Eu tô brincando. Eu não tô brincando. É sério, é sério. A intenção é você sentir um arrepiozinho. Eu tô sentindo eletrostática, mas só que eu não sei como tem condições. Eu senti, eu senti, velho. Tá boa, eu não tô zoando. Cara, tá dando a palavra aqui, não tá mentindo? Não, eu não tô brincando. Eu não tô mentindo. Valeu mais uma vez. Caraca, mas eu não tô assustada, velho. Felipe, obrigado. Obrigado. Valeu. Muito legal gravar contigo. É isso aí, galera. Valeu. Então essa foi a participação do Felipe e do Fabinho. Ah, não. É importante, importante. Se vocês quiserem conhecer o canal do Fabinho, clica no rosto dele, cai lá, gruda com ele. Com certeza você vai curtir pra caramba. O Felipe, você já sabe, mas de qualquer maneira, o endereço tá aparecendo aqui na tela também. Clica no rosto dele. Cola com o Felipe também, que são dois artistas muito bons. É isso aí, galera. Esse aqui é outro. Muito bom também. Valeu. 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 Meu, juro pra você, velho. Eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Que choque. Eu não tô mentindo. Os dois. É. Eletrostática, velho. Você sentiu? Eu senti. Mas antes você ficou, a gente acabou por isso. Eu tô mentindo o braço aqui, velho. Você ficou sugestionado, não? Não. Não foi. Não? Mano, eletrostática eu senti, velho. Na boa. Eu tô zoando, velho. Eu tô zoando. Que foda. Eu tô... Eu tô... A CIDADE NO BRASIL